Faz. Preparando o sensor. Portal Suryas faz aí. Tomou um drible? O sensor preparado. Tem um peixe. Tem um peixe. Nossa, 65 a 19. Será que a gente pegou? Ali tem. Tomou. Corredor, check. Um outro aqui. Quem? Quem era aí? Era a finca? Tem um peixe. Tem um peixe. Sensor cardíaco ativado. Fora da janela banheiro. O que é isso? Banheiro? Ah, ele tá fora da janela. Tem um Claymore. Ele tá... Tá pra invertir. Safado sem vergonha. Tá em cima de tudo? Tô. Seja aí. Ai, ai. E aí